NEO SPACE NO ARATA NA HERO NO TANJOU DA ZE ARAVANER NO ELEMENTAL HERO NEOS OLE NO TURN DOROR OLE NO PRIDE OLE NO TAMASI IDEO BLUE EYES WHITE DRAGON Fala meus fãs, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo de A BOX de Yu-Gi-Oh! TCG E hoje, trazendo para vocês a coleção do Speed Duel GX Paradox Intermediário Antes de começarmos o vídeo, vou pedir apenas para você deixar o seu like Se for novo no canal, se inscreve e compartilhe o vídeo com seus amigos Lembrando, se você também quiser comprar este produto ou as cartas avulsas Você pode comprar lá no site da Liga Yu-Gi-Oh! Para você que não conhece, a Liga Yu-Gi-Oh! é um marketplace onde várias lojas se encontram Por lá, você consegue filtrar o estoque nas melhores lojas de maneira super confiável Assim, ficando mais fácil e prática a compra de cartas avulsas, produtos selados e acessórios para o jogo E não é só isso! Durante o mês de novembro de 2022, a Liga estará sortendo em seu canal na Twitch Até 70 edições de colecionador Magnificentes Mades Para concorrer é muito fácil A cada R$100 em compras pelo site da Liga Yu-Gi-Oh! Você recebe um cupom para participar dos sorteios E não para por aí! Usando nosso código NERDFORFAN Você dobra o valor da sua compra para fins de sorteios Ou seja, comprando a partir de R$50, você já estará concorrendo a este produto espetacular E você ainda pode utilizar a compra por lista Sendo possível fazer uma pesquisa específica das cartas que você procura Bem como saberem quais lojas estão em estoque e com os melhores preços Deixando assim a sua compra mais eficiente Então pessoal, não restam mais dúvidas Quer comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios para o jogo E ainda concorrer a sorteios incríveis? Faça suas compras pelo site da Liga Yu-Gi-Oh! Usando nosso código NERDFORFAN Então fazemos uma breve análise aqui Nós temos quatro decks do Speed Duo Dos personagens do começo do Yu-Gi-Oh! GX Temos aqui o deck do Hero Deck dos Roids Deck do H2O E o deck dos irmãos Paradox Que é o deck dos Guardiões dos Portões Beleza? Sem mais enrolações, bora começar aqui esse box Então pessoal, como de costume já nesse tipo de produto Nós temos aqui aquele Play Mat Duplo do GX Não dá para mostrar aqui para vocês Mas tanto faz Não tem problema Vamos aqui para o que realmente interessa Quando você pega esse produto Você vai achar aqui já os decks prontos Beleza? E o diferencial do produto vai ser esse pacotinho aqui Que vai vir as cartas secretas raras E aí vai ser na sorte Beleza? Vou deixar isso aqui por último E vamos analisar esses decks Lembrando também que essa caixinha aqui é muito boa Para você usar de deck box Cabe aqui dois decks perfeitamente Bora lá aqui para os primeiros decks Então nós temos o Aviário, o herói do elemento Temos a Bust Natrix O Homem Argila Sparkman A Deusa com o Terceiro Olho Muito boa essa carta para os decks de fusão Temos o Caribe Boalado Catapulta Sombrio O Homem Bolha Lâmina Afiada São todos os Heroes do começo do Yu-Gi-Oh! GX Então temos aqui o Coração Selvagem O Blazeman Polimerização Importante Temos o H Coração Ardente R Justiça Honrada O Arranha-Céu Os Dois Cidades do Herói Que é a carta que o Jedi ganha do amigo dele O Chunley desenha para ele Um Herói Vive Ótima carta Sabatiel A Pedra Filosofal Que o Jedi também usa contra o cara que usa as pedras sagradas No final da primeira temporada Temos o Sinal do Herói Anel do Herói Contra-ataque de Herói O Temporal O Herói do Elemento Que lá na dublagem do anime a gente conhece como Tempestade Esse Herói aqui eu não tenho na minha coleção Então foi muito bom esse reprint Nesta coleção Vou deixar ele separado aqui Temos também aqui o Electro Que é o herói que o Jedi usa para derrotar as feras sagradas no começo do anime Eu também não tenho esse cara na minha coleção Temos aqui também o Homem Alado Selvagem O Marinheiro Aqui está com o Marítimo Temos o Mestre Nova E aí saímos do deck de Hero E vamos agora para o deck do Bastion Que é o deck que chama H2O Temos o Dragão de Água O Hyô Zanryu O Hydrogedon Duas cópias Oxigedon Também... Ah não, uma cópia só Temos o Juhaki Protops Temos mais coisas do Juhaki Carbonadon Ótima carta Que também já foi bem cara Quando estava sendo usada no competitivo Temos o Dogoran Ótima carta aqui O Kaju Aglomeração Dragão de Água Dolterion Dualterion Na verdade Temos o Ryoko Pergaminho do Feitiço Atenção DH0 DHO na verdade 10 Koala Temos agora aqui um pouco do deck do Chunley Que é o deck dos Koalas Mágica Branco Não sei o que 10 Wambato Dragão das Chamas de... Não sei o que Koala Marinho Nuvem Ruidosa Voltando agora para coisas de Hero Temos aqui a Quinta Esperança Aparelho de Aprendiz Círculo O lutador Uphroid Que é a fusão Que o Jaden faz com o Cyrus Para derrotar os irmãos Paradox No anime Então Muito interessante Não tinha também essa fusão Também não tinha esse cara aqui Que é o Xamã Decroid O herói do elemento Vamos agora aqui para os próximos decks Agora partimos para o deck do Cyrus O irmão mais novo do Zane Trusdale Temos aqui o Cicroid O Giroide O Vaporoide O Terfuroide O Uphroid Cão de Caça Mecânico Temos o Espressoroide Ambulance Oroid Muito interessante esse deck aqui Muita nostalgia Submarino Oroid Furtivo Oroid Caminhão Oroid Resgate O Lixeiro Temos agora aqui Mudança de Arma Esmagar com Escudo Zona de Conexão Tornado Por um minuto eu pensei que era um Twin Twist Mas não é um Tornado Super Carga Garagem das Maravilhas Chamada Emergency Roid E agora as fusões do Roid Temos aqui o Giroide a Vapor Super Veicroid Ambulância Super Veicroid Que é super difícil também Colocar esse cara no campo E agora a gente vem para o que realmente O que a gente estava querendo O deck dos irmãos Paradox Que é o Guardião do Portão Essa carta aqui estava bem difícil de achar Estava um pouquinho caro Ainda bem que teve esse replinho Então estamos aqui O Guardião do Portão Temos o Paredes do Labirinto Palhaço Grosseiro Palhaço dos Sonhos Jiraigumo Carne e Sal das Sombras Que é o Sanga do Trovão Uma das partes do Guardião Temos o Kazejin E por fim o Suijin São as matérias aí do Guardião do Portão Estátua de Pedra Palhaço Rio Kixin Cavalo Marinho de Kaiser Rarroco Rarroco Sei lá Pensei que era cachorro Prodígio Troca de Almas Só carta Nostálgica Queda de Meteoro Boneca Tributo Invocação Dupla Ótima carta Julgamento de Anubis Labirinto do Pesadelo E agora as cartas Que são usadas Nas habilidades O Yu-Gi-Oh! Espírito Temos aqui o Herói Unido Do Jaden Química em Movimento Do Bastion Temos o Ursoides Estão Bem O Cyrus Observe Guardião do Portão Dos Irmãos Paradox Supressão Sertão Relaxante Tá certo É o Chanley Mundo do Herói Vínculo de Poder É uma Power Bond Diferenciada Cuidado com os Irmãos Paradox Elemento do Trovão Água e Vento Acredite no Ser Humano Tá certo E Grande Cidade Pequeno Roid Esses são os decks Que vem E agora Vamos olhar aqui As cartas que vem Secretas Raras Vamos ver o que vem Interessante por aqui Espero que venha Coisas de Hiro Ou Coisas de Guardião do Portão Nós temos aqui O Perfuroide Secreto Raro Temos o Kazejin Ótimo Secreto 1 Temos o Guardião do Portão Secreto Raro Aí tá certo É o que a gente tava querendo E por fim nós temos O Lutador O Froid Cara que massa Veio o Guardião do Portão E a fusão que eles usam Pra derrotar o anime Secreto Raro Foi muito bom aqui pra gente Beleza Gostei muito desse produto Então é isso aí pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Do Jumbox Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu like Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui E não te esquece que no final O que importa é a diversão Até o próximo vídeo E valeu